Bom dia galera, são 15 para as 11, hoje dia 1º de junho de 2015, estamos aqui na BR-153 no estado de Tocantins, chegando próximo a cidade de Miranorte, abastecer ali no costo Pratão Esse aqui continua a seguida viagem, está bastante calor cá para cima, a pista não é uma das melhores, muita ondulação, buracos furtuitos escondidos, escondidos que eu digo assim, buracos aleatórios, Não são uma estrada com buracos constantes, mas de repente você se surpreende com uma enorme panela assim, não mento nada, sabe? E poucos pontos de apostamento e tal, é muito pouco Ultrapassagens violentas, suicidas constantemente, automóveis, caminhões mais potentes empurrando os caminhões menores por meio do mar, O outro vem de frente e não reduz a velocidade um pouco para ultrapassar, é uma guerra, uma guerra constantemente O cara está indo devagar, daí o outro vai tentar ultrapassar, o cara acelera, daí vem o outro de frente, o cara acelera mais ainda para tentar deixar o cara no apuro mesmo, entendeu? O cara dizia tipo assim, agora vai se ferrar, vai se ferrar, o outro vem vindo de lá e vem do cara dar uma seguradinha no frente, daí que ele desce o pau E o que está sendo ultrapassado acelera mais ainda, para ver o cara ficar se fuder mesmo, entendeu? Não é, não tem bom senso, então isso aí acontece constantemente aqui, sabe? Aí o cara se obriga a ter que jogar para o meio de um mato e joga em cima da cabina um do outro, constantemente é isso, é muito, 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 muito constante Uma guerra terrível, impaciência, intolerância, é... Alguns buracos assim são tipo tampados, fica aqueles calombos, aqueles caroços ali, então é muito complicado Mas... Tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que se cuidar, ter um pouco de responsabilidade, diminuir a velocidade, facilitar as ultrapassagens Ser coerente, ser coerente, ser coerente com a... com a educação, com a... com a... com a mudança, né? No trânsito ali, para que você não evite um acidente Que eu sempre digo, não é o... quem é o culpado do acidente, o que podia ter evitado, né? Mas, às vezes, um pouquinho de bom senso, pode ajudar muito, viu? Já, ó, desse terço, a gente jogaram umas três, quatro vezes para fora do acostamento Olha, são terríveis mesmo, ó Automóveis, um passo em qualquer lugar, curva, sem visão, é muito, muito, muito terrível Vou abastecer aqui no posto Bratão Vou aproveitar, acho que já almoço Almoço aí com... com uma saladinha, com uma coisinha ali para... ficar de boa Mas é... não é fácil não, viu, galera? A estrada... já não ajuda É uma estrada de pista simples Principalmente aqui no estado do Tocantins, ela é muito... muito ruim Por ser uma rodovia federal aí É... muito ruim, muito ruim Tem... Vários problemas nela, dá muito acidente, constantemente dá acidente As pessoas não se respeitam, não tem... é... o mínimo de consenso Aqui é a cidadinha de Miranópolis, Miranorte É um amigo meu que falou que ia vir aqui no posto e me conhecer, mas... acho que desapareceu, hein? Vai... embalado S10 Por lá Por aqui, por lá, por ali E aí Olha galera, daqui a pouco nós estamos de volta, hein?